o salve rapaziada e o vídeo se iniciando e hoje vou mostrar para vocês o que eu passo e como eu limpo a corrente tá sendo rápido beleza antes de começar a limpeza da corrente vou falar sobre cada um desses produtos aqui bom por exemplo esse daqui ó vou falar deixa aqui por último isso aqui é desgraçante e olha isso daqui se você não souber a medida correta você vai manchar sua moto como já manchei essa minha aqui e ele não limpa com eficiência graxa da corrente mesmo você sabendo o ponto de mistura então isso aqui não serve para você limpar a corrente esse querosene aqui galera querosene não é recomendado para limpar a corrente porque porque eles eles atacam os o ringue que tem na corrente que é o chamado retentor e vai arrebentando o retentor mas esse querosene aqui aqui é um querosene especial diferente ele é mais de 10 reais esse daqui ainda dá para você limpar a corrente assim depois que você limpou a corrente com outro produto você ainda dá para você passar aqui para tirar o excesso com esse querosene aqui isso aqui ele é ele até cheiroso ele é diferente desse outro querosene aqui ó que é quatro reais três quatro cinquenta não é pelo preço porque ele além de ser fedorento ele arrebenta todas os o ringue da sua corrente os redentores tanto esse aqui como qualquer outro outro de que vem de mercadinho mercado que entre três a cinco reais não presta isso aqui para limpar a corrente ele arrebenta os redentores todinho resseca e eu vou mostrar o qual é o que o limpa a corrente diesel esse é esse aqui pessoal tanto ele limpa com eficiência como não agride tanto os o ringue da corrente no caso chamado retentor por isso que eu sempre usei isso aqui e nunca atingiu os retentores da corrente e esse aqui galera que você já conhece também é bom wd-40 para limpar a corrente você tem uma corrente deixa por alguns minutos vai saindo todo o excesso de graça e sujeira qual é o problema caro aqui é quarenta reais quarenta e cinco diferente do que era do olho diesel que deu dois reais meia garrafa que dá para você fazer várias limpeza então não vale a pena você tá passando wd-40 beleza agora com o que que eu lubrifico a minha corrente por enquanto eu não tô passando nada tô passando só graxa branca estava usando esse aqui o motum esse motor com galera é excelente mas não para moto pequena esse aqui é o c4 galera não compre motum c4 para moto de baixa cilindrada e você vai jogar dinheiro fora aqui onde eu moro esse motum é 110 reais é dinheiro jogado fora o motum ele só serve para moto mil cilindrada e carenada e porque que só serve para moto mil cilindrada e carenada porque essas motos passa dos 200 e atinge uma certa temperatura na corrente a temperatura que atinge na corrente faz com que esse lubrificante aqui fique por toda a corrente por mais de mil quilômetros ele adere a corrente com a temperatura que atinge moto pequena não atinge a temperatura necessária para ficar com a lubrificação de c4 eu nem a 600 cilindrada serve para passar isso aqui só mesmo moto de mil cilindrada carenada cara que pega br em alta velocidade principalmente quem faz track day é o c4 então eu não conselho você passar isso aqui na sua moto de baixa cilindrada que é dinheiro jogado muito fora e fica desse jeito aqui você passando c4 moto de baixa cilindrada olha como fica corrente e a corrente fica preta cheia de areia ó vocês dá para ver aí ó ela fica com areia e resseca também fica ressecado gruda areia e sujeira é o que é o que acontece quando você passa c4 e moto de pequena torna cilindrada eu coloco um banco aqui no eixo você bota um pano para não arranhar e um banco zinha levanta empurra moto de lado e bota sobre o eixo aqui da porca aqui olha a roda fica livre para você passar o diesel na corrente beleza só com a mão é difícil que mais tirei aqui e aqui a sujeira toda corrente vem toda para cá não adianta você limpar a corrente aqui aqui e não tirar isso aqui não que toda sujeira vem para aqui dificuldade de tirar por causa disso aqui é do protetor de motor Esse negócio aí tá bom não para falar com aמעura notar o diesel aqui é um pouquinho de diesel laughs para passar na corrente corrente de dentes Eu começo sempre a limpar por aqui, para depois pegar a parte de trás. Olha galera, eu dei a primeira mão de diesel, olha como é que está, olha o chão pingou foi tudo aí, olha se dá para ver a corrente cheia de areia, muito suja mesmo, é um outro, parece que ele queimou a corrente.